Oi pessoal, aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo o Guia de Eudora e o Ciclo 11 de 2021. Na capa temos aí os sucessos de Eudora, uma seleção especial dos mais vendidos com até 50% de desconto. Então vamos ficar por dentro aí de todos os lançamentos e promoções. Olha só, pra começar já temos aqui o Energy e o Velvet Cristal, que estão promocionados aí por R$ 74,90 cada. Até 16% de desconto aí você pode estar adquirindo aí a sua colônia favorita, Energy ou Velvet Cristal. Já da fragrância sofisticada e intensa temos aí o El de Parfum Eudora, o roxinho, né? O pessoal conhece assim e é um sucesso aí da Eudora em uma economia de R$ 40,00 aí nesse ciclo. Olha só, você tem aí o creme hidratante que não está promocionado, mas você levando os dois, o combo aí, sai por R$ 199,89. Você leva o El de Parfum Eudora, mais aí o creme hidratante corporal. Mas caso você não queira aí o hidratante, o El de Parfum Eudora está promocionado por R$ 139,90. É 22% aí de desconto. Já aqui temos Balm Menina Secrets por R$ 19,99. Olha só, economia de R$ 6,00. Fórmula inovadora. E você escolhe aí nas cores Vinho Tóquio, Laranja Lisboa ou Rosa Paris. Já aqui temos a linha Ciage, cabelos duas vezes mais lisos e sem frizz. Com até 20% aí de desconto. Ele está entre os mais vendidos e a promoção, olha só, leve os dois, o shampoo e o condicionador, nesse combo exclusivo por R$ 49,99. A máscara Capilar Lisboa Intenso também está promocionada por R$ 42,99. E o Levin sai por R$ 32,99. Lembrando que se você quiser só o shampoo ou só o condicionador, eles não estão promocionados. Só levando aí o combo pra ter desconto. Já aqui temos o Glam Volume Cílios Postiços, olha só. Por R$ 59,99 você pode estar adquirindo aí essa máscara de cílio. E na compra aí da máscara, leve um Glam Lápis Retrátil para olhos por R$ 29,99, tá? Tem aí 40% de desconto. Já aqui temos o Instance, hidratação profunda com refil grátis, tá? Olha só, o Instance aí está por R$ 44,99 e o refil aí sai grátis, levando os dois, tá? Leva os dois e pague R$ 44,99 que é o preço aí do regular. Só o refil você paga aí R$ 27,99. Lembrando que você tem que adquirir aí pelo código do combo pra você estar tendo aí esse desconto. Deixa eu ver aqui, tá vendo que o código muda se você coloca aí só o karité aí, o hidratante, tá? Então prestem atenção nisso. Já aqui temos o toque aveludado aí dos batons, olha só. Que desliza, tem em rouge, vermelho romã, nude, terracota, rosé e massala. Esse batom retrátil, o velvete mate, tá por R$ 24,99 cada. E na compra aí de dois glam, batom retrátil velvete, a segunda unidade sai por R$ 18,99 e você tem até 50% de desconto. Vamos então ver se tem mais promoções, olha só, temos sim. Temos aqui o velvete cristal. Com economia de R$ 15,00. Você adquire aí por R$ 74,90. Tá gostando do vídeo? Então aproveita para curtir aí, tá? Deixa o seu like. E se você não é inscrito, aproveita pra se inscrever, pra ficar por dentro aí de todas as novidades e me ajudar a fazer novos vídeos aqui pra vocês. Temos aqui o nude, olha só, nude caramelo, Eudora Kismi, por R$ 64,90. Vamos ver o que tem mais de promoção aí nesse ciclo. Temos aqui o Eudora Mousse de banho por R$ 32,99. Tá com 23% de desconto. E aqui temos aí o Eudora Eudora Eudipafam, que a gente viu, né? Que já está promocionado. Levando os dois aí, você leva o Eudipafam e o hidratante por R$ 199,89. Mas caso você queira só o Eudipafam, você paga R$ 139,90. Vamos ver o que tem mais de promoção. Temos aqui os desodorante antitranspirante aerosol. Olha só. Você escolhe entre o Eudora ou o Clube e paga aí o Eudora R$ 25,99 e o Clube R$ 23,99, tá? Aqui não tem mais promoção. Vamos para a próxima página. Aqui o Energy. Olha só. Essa colônia aí masculina. Tá com economia de R$ 10,00. Você pode estar adquirindo aí por R$ 74,90, como a gente já viu. Temos aqui promoção no Rumo também. Por R$ 86,90. Tá com economia aí de 13%. É o Rumo Desafio. Temos promoção aqui no Clube. Vip por R$ 23,99. Você pode estar levando aí o antitranspirante aerosol. Já aqui ao lado temos o Clube aí, olha só. Por R$ 89,90. 21% é de desconto. E aqui temos o Balmy pós-barba por R$ 29,99. Aqui temos o Carbom. Olha só. Com economia de R$ 15,00. Você pode estar levando o Carbom Speed por R$ 119,90. Temos promoção aqui também. Olha só. Presentes a partir de R$ 16,90. Que é esse Eldora Kiss Me Sabonete em Barra. Com duas unidades. Você paga R$ 16,90. Formato de boca. Temos esse kit lata de pincéis com 4 unidades por R$ 59,90. 25% é de economia. Aqui ao lado temos aí essa versão especial Eldora Kit colecionável por R$ 149,90. São duas unidades de 35 ml. A Colônia Clube que a gente já viu por R$ 89,90. E aqui tem as sacolas, né? Que qualquer produto Eldora pode se tornar presente. Temos aqui o Instance Carité. Que você pode estar levando aí o regular e ganhando o refil. Por R$ 44,99. Fiquem atentos, né? Como eu já disse aí, é o código. Tem que ser pelo código do Combo. E aqui temos o refil. Que a gente também já viu que estão promocionados os refis. Você escolhe entre Carité, Lavanda e Frutas Vermelhas. E paga R$ 27,99. Aqui eles colocaram mais uma vez aí o Instance. Frutas Vermelhas, olha só. É aqui novamente o de Carité. Tem promoção aí também no Sabonete em Barra. Com 5 unidades, tá? De 85 gramas cada. Por R$ 21,99. Aqui temos novamente o refil Lavanda, Instance Lavanda. Tem promoção aqui no Instance Carité Óleo Capilar Reparador. Por R$ 24,99. E é esse aqui, deixa aí, olha só. Esse aqui tá aí com 16% de desconto, tá? Aqui não tem promoção. Temos promoção aqui no Refil Eudora Sabonete Líquido para as mãos. Por algodão. Olha só. Por R$ 29,99. Promoção também aqui. No Velvet Cristal. Loção hidratante corporal. Por 24% de desconto. Você paga aí R$ 39,99. No hidratante de 250 ml. Temos aqui, para você complementar aí, presente, seu look. Olha só. Com 25% de desconto em acessórios. Temos aí o Adora Colar por R$ 29,99. O chaveiro Pompom, olha só. Por R$ 29,99. Temos aí porta-joias por R$ 34,99. E necessaire aí por R$ 49,99. Esse necessaire Paitê. E essa frasqueira tá por R$ 69,99. Temos aqui promoção no combateu Frizz. Bloquei os três principais causadores do Frizz. Você pode estar adquirindo aí a máscara capilar por R$ 42,99. O creme de Frizzante por R$ 32,99. E o Magic Spray por R$ 29,99. Já aqui ao lado, a gente já viu, né? Que tá promocionado aí. O kit, leva os dois. Levando só o shampoo, só o condicionador. Não fica promocionado. Tem que levar os dois para pagar R$ 49,99. E leva a linha completa por R$ 155,96. E você economiza R$ 37,99. Vamos ver o que tem mais de promoção. Nesse ciclo, né? Temos aqui o Ciage Fluido para Babyliss. Por R$ 29,99. E o Spray de Fixação Extra Forte tá por R$ 26,99. Você tem até 25% de desconto. Já aqui temos o Glam Skin Perfection Base Líquida com alta cobertura por R$ 74,99. E temos aqui o Refil, que é o lançamento Refil na Economia e Sustentabilidade por R$ 49,99 cada. Eu vou mostrar aqui ao lado, tá? Todas as cores e códigos. Aqui tem em apenas um minuto, faço a troca do Refil bem rápido, fácil e prático. Olha só. Esse primeiro código aí é o regular e os que tem o Refil aí, tá? Esse nome Refil é o código do Refil. E aí as tonalidades que você vai ver aí, de acordo com o seu tom, com o que você usa, tá? Olha só. Chegou no tom que você quer? É só pausar o vídeo pra tá verificando aí tudo com mais detalhes. Já aqui temos o Glam Skin Perfection Prime Facial por R$ 54,99. É o Gloom Lifting. Já aqui temos, olha só, o efeito Lifting Skin Perfection Bruma por R$ 39,99. Temos promoção aqui no Glam Iluminador Compacto por R$ 59,99. Tem aí uma economia de 25%. Promoções aqui também, olha só. Na lapiseira Retrate você paga R$ 39,99 em cada. Escolhe aí nas cores, olha só. Claro, médio e escuro. O Delineador Ergonômico Líquido, esse aqui, olha só. Produto Vegano por R$ 44,99. E temos aí o Glam Lápis Retrato para Olhos Black por R$ 37,99. Na compra de uma máscara, você leva um lápis retrato aí de olhos por R$ 29,99 e tem 40% de desconto. Tem mais promoção aqui, o Glam Óleo de Secagem Instantânea, olha só. Seca em 60 segundos por R$ 12,99. Temos aqui, promoção no Pincel Base Perfeita por R$ 44,99. É esse aqui que está com 15% de desconto. Será que tem mais promoção? Tem sim. Olha só, temos aqui o Sol Pigmento Multiuso Dourado por R$ 24,99. É esse aí, o número 4, que está com 32% de desconto. Os demais não estão promocionados, somente o Dourado. Temos promoção aqui, no Sabonete em Barra, Pele com Cravos e Espinhas por R$ 16,99. Promoção também aqui, no Dermiteige, Creme Restaurador Multifuncional aí. Olha só, a restauração profunda, com 23% de desconto. Você adquire ele por R$ 31,99. Tem promoção aqui, no lançamento, olha só. O novo Neo Máscara Facial Efeito 2 em 1. Por R$ 31,99, você leva aí a Máscara Facial Revitalizante Pin Off. Olha só. E aqui tem o Neo Creme Bioretinol 2 em 1. Com 29% de desconto aí, você pode estar levando por R$ 59,99. É um creme noturno. Aqui ao lado tem todos os benefícios dele, olha só. Ele é 12 em 1. Então é bom, caso você queira, dar um pausa aí no vídeo para estar lendo todas as informações. Aqui novamente, temos o novo Glam Skin Perfection, com as tonalidades, códigos do regular e refio. Tem um duplo tratamento e alurônico e colágeno. E o lançamento agora com refio, né? Mais sustentável, que você pode estar adquirindo somente o refio, quando você já tiver aí o regular. E tem aí um desconto maior. Por R$ 74,99, você leva ele completo e somente o refio R$ 49,99. E na compra aí do Glam Base Líquida, leve um refio por R$ 44,99 e você tem um desconto de R$ 5,00 a mais. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentário do que achou do vídeo, do que vai adquirir. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.